Música Daniel Librelon Dias de Castro é o nome de batismo desse mineiro de Montes Claros que aos 39 anos de idade está em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido Republicanos. Antes de ocupar um cargo no Parlamento Fluminense, ele era um evangelizador dedicado aos projetos de recuperação da dignidade das pessoas mais vulneráveis como moradores de rua e dependentes químicos. Nesta sua reeleição, com quase 81 mil votos para esta legislatura, o deputado Librelon ainda acumula a função de líder da bancada do Republicanos aqui na Lerje. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso programa. O senhor que, além de todas essas funções para as quais foi eleito, ainda atendeu o convite do presidente Rodrigo Bacelar e, portanto, está à frente do Parlamento Juvenil. Essa é uma posição nobilíssima, né? Porque quanto mais cedo se começar a ter participação dos jovens na política, mais rápido vamos ter cidadãos mais conscientes. Não é, deputado? Verdade, Cláudia. É um prazer estar com todos nesta oportunidade de explanar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o nosso mandato. Nesse segundo que nós recebemos a confiança do povo fluminense para continuar representando o que nós fizemos e o que podemos agora aprimorar no nosso primeiro mandato. E esse desafio que o presidente nos concedeu é exatamente resgatar a credibilidade política, o envolvimento político na vida do jovem, que a gente vê muitos jovens hoje não querendo ou não se interessando, podemos assim dizer, da vida pública. Então, eu como jovem, que assim sou, procuro investir, procuro agregar na vida da juventude, falando do nosso futuro, a juventude, ela precisa sim entender um pouco melhor como funciona a casa, como funciona o parlamento. E isso foi de grande alegria da minha parte em receber essa responsabilidade para que possamos entregar para a população fluminense e para os jovens essa oportunidade no parlamento juvenil através da experiência que temos no nosso mandato. O senhor é jovem, tem uma aparência de mais jovem ainda, mas, no entanto, é um jovem que sabe aumentar a quantidade de votos, né? Porque, afinal de contas, em 2018, que foi o seu primeiro mandato também pelos republicanos, o senhor teve 63.767 votos. E agora, na última, nessa legislatura que está em curso, o senhor teve quase 81 mil votos, o que não é, assim, a coisa mais fácil de se conseguir. Como é que foi? É por causa do seu mandato humanizado? Quais foram as medidas que o senhor tomou para conseguir essa quantidade expressiva de aumento de votos? Então, Cláudia, se tratando de uma reeleição, uma eleição já é difícil. Reeleição, vamos dizer que é mais difícil ainda. Mas, eu até, particularmente, procurei vir para a reeleição justamente para fazer uma análise diante de tudo que nós estávamos fazendo no nosso primeiro mandato, se era válido, se não era válido, se estávamos vindo no caminho certo ou se não. Então, para que isso nós pudéssemos ter essa resposta, esse resultado, teríamos que passar pela urna novamente pelo mesmo cargo que nós disputamos em 2018. E, assim, viemos em 2022 para a reeleição. O nosso objetivo era muito mais diante de todo o trabalho que nós já havíamos fazendo e continuamos fazendo, claro. E esse trabalho veio através da bandeira da humanização. Quem conhece um pouco do nosso mandato, até da nossa vida, não pública, porque eu não tinha vida pública, né? O meu primeiro mandato, nunca fui vereador, nunca fui secretário. Pelo contrário, os meus trabalhos sempre foram voltados na realização de ações sociais com pessoas invisíveis para a sociedade. Pessoas que passam de rua, jovens, envolvidos na marginalidade. Então, em 18 anos do meu trabalho social, eu sempre procurei acreditar nas pessoas. E a melhor forma de você resgatar isso, não só do jovem, mas do ser humano, é se colocando no lugar deles. E como é que você, como cidadão, ser humano, vai colocar no lugar de outro ser humano? Humanizando. Humanizar é isso. A gente sabe que o tempo está corrido, as coisas estão acontecendo em uma velocidade fora do comum e, muitas das vezes, o lado humano fica de lado. Ele passa a não ter tanto valor. E nós procuramos no nosso primeiro mandato, até fomos surpreendidos com a pandemia, quando nós fomos surpreendidos que eu estava aprendendo a ser um parlamentar e desenvolver no meu primeiro mandato. Tivemos que ser resilientes em muitas questões e, graças a Deus, tivemos êxito em ser reeleitos com essa quantidade de votos. Quero até aqui, inclusive, ou Cláudia, aproveitar a oportunidade que nós aqui estamos tendo, agradecer não só as pessoas que repetiram a votação de 2018, mas aquelas novas pessoas que nos deram esse voto de confiança, mostrando que podemos, sim, dar voz ao povo fluminense, por mais que, para muitas pessoas, a política é um assunto falido. Nós estamos aqui buscando, da melhor forma possível, trazer essa credibilidade através das nossas ações, atualizando a nossa pauta de humanização nesse nosso segundo mandato e fazer com que cada voto venha a ser valorizado. Dentro do seu mandato, que é extremamente participativo, tanto o primeiro quanto este que está em curso agora, o senhor inovou, aqui na LERJ mesmo, trazendo esse conceito de humanização. De onde que o senhor trouxe essa ideia? É alguma formação sua? É dentro do seu coração? É a sua formação como evangelizador? De onde o senhor adquiriu esse sentimento? Na realidade, o que que acontece? Eu falo que fazer o bem te faz bem. Eu não consigo fazer o mal a ninguém. Não é questão de perfeição, é questão de humanização. Humanizar é isso, é você saber ouvir as pessoas. Hoje em dia, você vê pessoas se reunirem, e elas se reúnem para mexer no celular. Hoje você vê que a tecnologia, por mais que ela veio para avançar a vida humana, mas ao mesmo tempo vem afastar os seres humanos. Então, quando nós procuramos entender hoje a necessidade da sociedade um todo, a gente consegue buscar bandeiras e formas de não mudar, mas melhorar, fazer um mundo, um estado, uma cidade melhor para se viver. E quando eu comecei na vida pública, na realidade foi um desafio para mim. Como eu aqui havia falado anteriormente, eu nunca fui vereador, nunca fui secretário, nunca atuei na política, mas pelo contrário, eu sempre desenvolvi trabalhos sociais, onde que há 18 anos eu já desenvolvo esse trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas invisíveis para a família, para a sociedade, para o governo. E ali nós procuramos mostrar para aquelas pessoas que nunca é tarde quando se tem disposição para mudar. E muitas pessoas falavam assim, poxa, se ele faz para quem não tem nada a lhe oferecer, imagina um dia que ele puder fazer algo a quem pode oferecer algo. Então, foi aonde que muitas pessoas falavam assim, poxa, nós precisamos de pessoas que nos representem para fazer o bem sem saber a quem. Aí foi aonde que, estando no Rio de Janeiro em apenas 10 anos, aceitei o desafio a vir como deputado estadual, então apoiado por pessoas que acreditaram e acreditam na nossa bandeira, e viemos, sendo no outro pleito o décimo deputado mais votado e nessa o décimo primeiro, acrescentando aí quase 20 mil votos. Então, é uma responsabilidade muito grande. E eu carrego isso como uma questão de sobrevivência. Como eu volto a repetir, fazer o bem te faz bem. Então, quando você faz um bem a alguém, eu trago isso como se fosse o meu oxigênio, meu desafio de vida, eu agreguei na vida de alguém, eu somei na vida de uma pessoa. Às vezes, as pessoas hoje querem relacionar com outras pessoas, querendo extrair para si. E muitas outras outras pessoas não querem dar. E a gente aprende que dando, a gente recebe muito mais. E isso é uma lição de vida que eu trago. Tanto no meu casamento, na minha família, na minha vivência, nos esportes, assim que nós praticamos. E na vida pública, não tem sido diferente. Então, isso só foi aprimorar uma coisa que a gente carrega no nosso dia a dia. O senhor se refere ao seu primeiro mandato, e esse agora, como bastante desafiadores. Porque o senhor não é oriundo da classe política, como o senhor fala claramente. Agora, nessa sua vida pública, o senhor já, no primeiro mandato, já teve essa atuação tão diversificada, com uma transversalidade de temáticas enormes. Por exemplo, o senhor presidiu as frentes parlamentares de humanização, de defesa do produtor rural, de prevenção ao uso de drogas. Agora, nesse mandato, o senhor está no Bloco Aliança, que é uma união de 13 deputados governistas, formando a segunda maior bancada aqui da LERJ. Quer dizer, como que o senhor atua em tantas frentes, com tanta capilaridade, sendo uma pessoa, um cidadão que não vem oriundo da política? O senhor pegou essa experiência? Como é que foi isso? Eu tenho a visão e o pensamento que a política é criada por relacionamentos. Não pode haver uma distância nem entre parlamentares, independente da bandeira partidária, até porque esses 13 deputados, eles vieram para o Bloco, vindo de seis partidos diferentes. E, além de estar como líder desse bloco, eu estou como líder do Republicano, que é o partido a qual eu fui reeleito. Então, nós sempre procuramos não criar muros, e sim construir pontes. De que forma? Falando, mas também ouvindo. E esse nosso sujeito conciliador, mediador, veio fortalecer, fomentar tantos novatos que entraram, podemos assim dizer, no primeiro mandato como deputado estadual, como os veteranos que já estão aqui no quinto, no terceiro, no segundo mandato, como assim eu. E isso, para mim, foi gratificante. Em ser escolhido por eles, para estar à frente desse grande desafio, para mim, é uma captação de experiência, de grande relevância para o meu mandato, para a minha vida pública. E eu quero e pretendo sair desse grande desafio com muita experiência e agregar para o povo fluminense. O senhor foi eleito por unanimidade pelos seus pares, né? Sim. E o senhor continua à frente da presidência da comissão... Nós continuamos à frente da comissão de prevenção às drogas, justamente pelo fato de realizar várias audiências públicas, a fiscalização nas clínicas terapêuticas que tem no nosso Estado, sempre buscando mostrar o lado transparente da política. Quando nós abrimos os sites de notícias, ou ligamos o rádio, a TV para ouvir os noticiários, sempre procuram mostrar o lado negativo da política. Então, se nós buscarmos, entendermos que estas bandeiras, que as nossas atuações precisam ser representadas, valorizadas, conhecidas, até porque a mentira sendo falada cem vezes, ela passa a se tornar verdade. E na falta da verdade, prevalece a mentira. Então, não podemos calar diante dos desafios que temos pela frente. E aí, como o nosso trabalho é bem voltado para a ressocialização de pessoas, se tratando de dependentes químicos, a prevenção que eu falo que é o caminho mais curto, e o mais barato para ressocializar quem tem a dependência química e a família que passa a ter esse sofrimento quando possui um dependente dentro de casa. Agora, deputado, nós vamos ter que ir para um breve intervalo. E vou deixar já aqui a provocação. Nós já falamos de várias comissões e de várias presidências que o senhor assumiu. Mas não param por aí, não. Eu vou deixar o nosso espectador já curioso. O senhor também é vice-presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio e está como membro suplente da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e como suplente da Comissão de Orçamento. Mas isso nós vamos deixar para depois do intervalo. Deputado, já fica sabendo que vai ter que contar tudo isso para a gente. Então, rapidinho, já voltamos. Obrigado. 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 Obrigado.